Olá, lançado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva em outubro de 2003, a partir da fusão de vários programas sociais, o Bolsa Família completa 10 anos como o principal programa de seguridade social do país. Segundo dados do governo federal, a iniciativa contempla 13 milhões e 800 mil famílias, o que representa cerca de 50 milhões de pessoas. O benefício já tirou 36 milhões de brasileiros da pobreza extrema. Reconhecido pela Organização das Nações Unidas como um importante instrumento para a redução da desigualdade, o Bolsa Família foi premiado pela Associação Internacional de Seguridade Social. Conforme a entidade, o programa que beneficia famílias com renda mensal de até R$ 140,00 por pessoa tem um custo relativamente baixo e que vale a 0,5% do produto interno bruto brasileiro. O orçamento do programa para este ano é de aproximadamente R$ 24 bilhões. Durante a cerimônia de aniversário dos 10 anos do programa, completados no mês passado em Brasília, a presidenta Dilma Rousseff afirmou que o desafio a partir de agora é garantir que os beneficiados do Bolsa Família possam ter acesso a outros serviços públicos e viver sem o complemento de renda. O fim da miséria é só um começo, e ainda por cima é bom dizer, um começo pequeno, porque depois vem melhor emprego, melhor salário, depois vem faculdade para os filhos, escola técnica, mais curso técnico, e significa também o acesso das pessoas a todos os bens de consumo que todo mundo quer. Considerado o maior programa de transferência de renda do mundo, quais os caminhos para que o Bolsa Família continue contribuindo à redução da miséria no Brasil? Para debater este tema, nós recebemos hoje no programa Mobiliza, Daniela Tolfo, que é representante da ABONG, Associação Brasileira de Organizações Não-Governamentais. Também Luiz Augusto Lara, ele que é secretário estadual do trabalho e do desenvolvimento social. E Marília Pata Ramos, que é pesquisadora e professora do Departamento de Sociologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Lembrando que você aí pode acompanhar o Mobiliza também ao vivo pelo site da emissora, no endereço www.tve.com.br, através do link TVE ao vivo. Tudo bem? Bem-vindos ao programa Mobiliza. Obrigado. E eu começo contigo, Marília. Aos que defendem que o Bolsa Família deva ser um direito e não um benefício, te pergunto, concordas com isso? Quais são alguns dos avanços, o que mudou com a emplantação do Bolsa Família, além da redução da miséria no país? Boa noite a todos. Essa é uma pergunta bastante complexa, vou tentar responder em poucas palavras. Em primeiro lugar, o programa Bolsa Família, ele é um programa de redistribuição de renda, ele não é um programa educacional, apesar da educação ser uma condicionalidade. E nesses 10 anos, ele já demonstrou, não é à toa que foi premiado, que ele conseguiu reduzir a pobreza extrema. O que isso significa? Pessoas que vivem com um dólar por dia. Nós estamos falando da pobreza, estamos falando da pobreza extrema. Então, nesse sentido, ele conseguiu esse resultado, mas ainda precisamos reduzir mais, reduzir a pobreza, pessoas que ganham entre um e dois dólares por dia, esse é um indicador importante. Ele teve alguns reflexos na educação e na saúde, isso é importante que a gente traga aqui. Como, por exemplo, a redução dos índices de crianças com baixa estatura, a questão da vacinação e da mortalidade infantil e da evasão escolar. Ainda não temos como medir o impacto do Bolsa Família na questão do número de anos de estudo, porque ainda é muito pouco tempo, uma década, os programas que tentam reduzir essa questão da desigualdade na educação precisam ser avaliados em mais tempo. Mas existem muitos desafios ainda. O programa é um programa que tem condicionalidades, ele não é universal. Algumas pessoas defendem que ele deveria ser um direito permanente, outras defendem que ele deveria ter uma porta de saída, como alguns programas da América Latina, que tem um prazo de validade. O Bolsa Família não tem. Até porque ele está lidando com pessoas muito vulneráveis, que não têm qualificação. Estamos tentando, através do vínculo do Bolsa Família com outros programas, como o Pronatec, por exemplo, qualificar as pessoas, mas que a gente sabe que isso é muito difícil. E o impacto dele mesmo é o impacto entre gerações. Nós vamos poder ver daqui a uns anos se ele teve um impacto nessas gerações de crianças que hoje estão sendo beneficiadas através dos seus pais, que recebem o benefício. Agora, secretário, o Bolsa Família também estimulou a economia do país, porque permitiu que uma camada mais empobrecida da população pudesse consumir mais, proporcionou abertura de novos empreendimentos, consequentemente abertura de novos empregos. O que essa mudança representa para o crescimento, para o desenvolvimento do país? Sem dúvida. Em primeiro lugar, boa noite a todos os telespectadores. Em primeiro lugar, há muita desinformação a respeito do Bolsa Família. Ele é um programa que gera uma reação, principalmente para quem não conhece, o que o programa faz, qual é a sua missão e quais os valores que são repassados. É verdade que no Rio Grande do Sul, hoje, é uma das principais fontes de renda, principalmente da periferia das grandes cidades e das pequenas cidades também. Para o Rio Grande do Sul, algo em torno de 600 milhões de reais chegam por ano para o Bolsa Família, que são distribuídos numa forma média de 150 reais por família. Então, se você pensar bem, 150 reais, ninguém deixa de trabalhar porque está ganhando 150 reais. Então, aqueles que são mais, digamos assim, têm um preconceito em relação ao Bolsa Família, dizem, não, esse pessoal não quer trabalhar porque está ganhando o Bolsa Família. Não é verdade. Ninguém vai deixar de ganhar mil reais, mil e duzentos reais, mil e quinhentos reais, se puder ganhar isso, para se agarrar num benefício de 150 reais. O que o Bolsa Família trouxe num primeiro momento é uma realidade que até 10 anos atrás era muito comum a gente ver as pessoas batendo na porta das casas, das nossas casas, para pedir comida. Lembra aquela história do pão velho, tem pão velho? Hoje a gente não vê mais ninguém batendo na porta das casas. Por quê? Porque ele minimamente garante a alimentação. Para a família, sim, por uma parte, ajuda a complementar a alimentação da família. Ele veio, na verdade, substituir aquela que era a política do fome zero, que era uma política só de alimentação, para levar a comida até a mesa. Ele começou a exigir uma série de contrapartidas, que num primeiro momento ainda incipientes, mas, por exemplo, as crianças têm que ser vacinadas, têm que ser pesadas, como já foi dito aqui, têm que estarem na escola. Só para ter um dado agora, desse último ano, a menor evasão escolar, a maior frequência escolar e a melhor média escolar na rede pública são de crianças do Bolsa Família. Quer dizer, é um programa que ele é destinado, não é para sustentar o pai e a mãe, porque isso não sustenta o pai e a mãe com 150 reais, é para cuidar dos filhos do Brasil. Bom, uma grande crítica que todo mundo fazia no Bolsa Família é assim, não, eu sou contra dar o peixe, eu acho que tem que ensinar a pescar. Bom, eu acho mais. Eu acho que, em alguns casos, tu tem que dar o peixe, tu tem que ensinar a pescar e depois tu tem que ajudar a comprar um barco para a pessoa poder ir para o mar trazer a sua pescaria. E é o que nós começamos a fazer nessa etapa, um programa novo, tem 10 anos. Todo mundo fala, todo mundo não, quem é contra o Bolsa Família, diz que tem que ensinar a pescar. Muito bem. Só que nos últimos 10 anos, não houve governo estadual nenhum que deu qualificação para o público do Bolsa Família. Aliás, houve um grande apagão de qualificação profissional nos estados e toda qualificação era paga. Como é que alguém do Bolsa Família vai pagar para fazer uma qualificação? Do ano passado para cá, nós começamos a qualificar pessoas do Bolsa Família. A presidenta Dilma contratou o Sistema S, o Senai, o Senac, os institutos federais e o Rio Grande do Sul. Só para ter uma ideia, este ano, estamos completando 98 mil matrículas do Pronatec. No Brasil inteiro, são 800 mil matrículas. Nós somos o recorde nacional em qualificação no Bolsa Família, do público, das pessoas, do Bolsa Família. Então, é um trabalho de médio prazo, de longo prazo até, que vai se ter essa leitura, mas já dá para notar diferenças. Nós já temos aqui no Rio Grande do Sul pessoas que passaram alguns anos no Bolsa Família, que assim que tiveram a oportunidade de fazer o Pronatec desde o ano passado e esse ano, já conseguiram o emprego e estão devolvendo o cartão do Bolsa Família. Então, eu diria assim, o Bolsa Família não é ruim, pelo contrário, ele é muito importante. O ruim é tu passar a vida inteira dependendo do Bolsa Família. É tu não ter uma porta de saída, tu não ter uma qualificação e uma oportunidade para o emprego. Então, na fase inicial, ele é fundamental. Existem, para as pessoas pobres, dois tipos de Brasil. Um antes do Bolsa Família e um depois do Bolsa Família. Um antes do Bolsa Família era aquela, desde o tempo dos nossos pais, dos nossos avós, que eram as pessoas batendo na casa para pedir comida. Hoje as pessoas não pedem comida. Hoje as pessoas querem uma oportunidade de emprego e para ter emprego tem que ter qualificação, que começou a ser feito desde o ano passado para cá, de forma maciça. E o Rio Grande do Sul é recorde nacional de qualificação. Então, na verdade, Daniela, se pode dizer que não é um programa educacional, como comentou a Marília, mas comprovado pelo secretário Lara, ele, de certa forma, estimula a escolaridade, a própria permanência da criança na escola e evita ou, pelo menos, reduz significativamente a evasão escolar. Sim, sim. Olá a todos que estão nos assistindo. Eu queria falar um pouco também sobre a questão da legitimidade social que esse programa tem, instituído há pouquíssimo tempo no nosso país, há 10 anos somente. Um país que vem de uma história escravocrata, que tem uma desigualdade muito grande, que a gente sabe que é um dos países que tem maior desigualdade social no mundo todo. E apenas há 10 anos que o Brasil implementa um programa que tem a ver com a distribuição de renda e que está num bojo de várias políticas públicas. Ele é um, como se fosse o carro-chefe disso aí, de outras várias que foram sendo construídas ao longo desses 10 anos, principalmente, e que nos últimos anos também vem entrando em outros pontos, como essa questão também da educação mesmo, a questão das cotas, que a gente acha extremamente importante, que também tem a ver com isso. São várias políticas articuladas que buscam diretamente minimizar a situação de desigualdade social, econômica e mesmo cultural, que o nosso país, que é extremamente diverso, aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem uma realidade completamente diferente do que se vê no Nordeste. Eu acho que isso sempre tem que ser considerado quando a gente fala em política social, o que significa ser negro no Brasil hoje, o que significava ser negro há 100 anos atrás, que é muito pouco tempo, são duas, três gerações só de mudança social que a gente vem vivendo, e que nesses últimos 10 anos várias políticas de, de fato, a gente mesmo minimizar uma dívida com uma camada muito grande da população brasileira, que foi sendo excluída do crescimento econômico. Então, eu acho que o Bolsa Família, ele vem contribuindo bastante nisso, sim, para minimizar um tanto dessa desigualdade. Como falou o secretário, aqui no Rio Grande do Sul já várias pessoas saíram, o dado que a gente tem no Brasil é de que nesses 10 anos, 1 milhão e 700 mil pessoas já abriram mão do Bolsa Família, famílias já abriram mão disso. Então, mostra exatamente isso, assim, que é uma política que ela busca minimizar a desigualdade, e, ao mesmo tempo, ela te dá, apesar de ser tão pouco recurso, a gente pensar 150 reais por família, puxa, como é que a pessoa... Mas, sim, faz uma diferença, sim, porque a extrema pobreza, como disse a Marília, um dólar por dia, vocês imaginam o que é isso. Então, a gente avalia...